E aí pessoal beleza Fábio Nara com mais um vídeo estou aqui para trazer atualização semanal do futebol né o futebol de 25 e futebol 4.1.1 CPY Z45 e de 290 núcleos Deus ainda está aparecendo aqui do netherlands né que tal espera o último que faltava né do Spain e vamos lá para mais uma atualização semanal né é um semanal de quinta-feira comigo aqui na Pestubres no meu canal para quem está assistindo vamos ver primeiro aí se os pênaltis ainda está contando 9 9 aí a Roseli Roseli o que é que eu perco eu era passado eu perdi a rede e aí conta 9 né eu eu uns dias se bater pênalti na minha conta conta principal né na época que meu tipo probleminha pessoal mas vamos lá bom então vamos ver e aqui atualização primeiro aqui a promoção de votação de novo eu acho que eu já fiz eu já fiz então lá missões e objetivos vamos ver se mudou uma coisa não ainda tá uns dois a loja aí que a gente esperava aí né que viesse aí o Gabriel Martinelli né ela termina em 27 dias e 17 horas é o Gabriel Martinelli cabeça semana caixinha muito bonita vamos aí trocar e chegar aí o Gabriel Martinelli aí ó o homem então aí para galera que vai jogar aí o long tree do Arsenal né aí tem o Martinelli também tem o Martinelli para brincar tal ou pelo menos aquelas cinco lá que que vocês deram foi para isso sem itens disponíveis uniformes e tensão os mesmos é tão sempre importante aí quando vocês vieram que nos pontos aqui precisa apertar um y triângulo no seu PlayStation ou no Xbox y o para você ver quantos tem a 16 dias eu termina mil né então vou ter que usar alguma coisa aí depois 47 dias né tem aí essas aí beleza quando eu tenho conta no Steam conta no PlayStation então nem vou precisar aí que eu compro Martinelli nelas né então vamos lá primeiro vamos ver aí o que temos de novidades uns torneios primeiro Maile ele vai liga tem quarto aqui eu jogo Palermão monstro vamos ver o joguinho vamos ver os jogadores empresários da semana tem o Jack Wiltshire Paul Wiltshire pediu na boca o Dona Doni o Lothar Matos o Luca Modric o Éder Militão que só ficou feio essa semana o Lucas dinheiro o Adama Traoré o Diego Carlos o Rodrigo o Marco Senesi o Richardson o Trippier William Carvalho o jogo Milim Kovic Savic goleirão aí o Torino e então vamos lá agora vemos aí o que temos de eventos né eventos aí contra a IA e esse aqui eu não joguei ainda que é o da semana passada eu tenho National Teams aí também já foi tem aqui dois aqui tem um Asian qualifiers 13 dias aí para você completar né participe esse evento já partiu as contrárias seleções participantes da é do das eliminatórias aí da Ásia né aí tem que ter 23 jogadores da seleção que você escolheu esses dessas 23 aqui aí você é vencer uma partida nos três desafios né no no prêmio desafio é um contrato aleatório dos bequistão do segundo é um Iraque do Iraque do terceiro jogo aí um contrato aleatório do Japão né então aí você tem essas essas essa facilidade aí é o Italian Clubs né que deve dar direito aí o Player of the Week jogadores da Itália e 23 jogadores da da série A e B da Itália e o prêmio de pontuação do evento mil pontos 30 mil GPs 2.000 pontos 500 e futebol points e em 3.000 pontos você ganha um contrato aí dos players of the week e vamos lá aos torneios aí os e esse aqui é o dano de domingo Italian Clubs e aí vamos lá o time ideal 23 jogadores do time a seguir então você pode misturar aí de série A e a série B se você não tiver é você pega por empréstimo né você consegue pegar esses jogadores aí o empréstimo do time que você escolheu ver sua partida ver sua partida é só partida primeiro desafio umas 50 moedinhas no segundo aí um treino de habilidade no segundo aí dois treinos de habilidade e também eu tenho europeia national teams tem que dar o ímpeto lá né o evento aí 23 jogadores especiais aí já temos aí toda a sessão que você escolheu você escolhe uma dessas seleções aqui europeias aí eram são dois desafios em sua partida em sua partida o do primeiro é programa de dois programas de treino de 10.000 no segundo aí um toque de ímpeto aleatório né tipo a é de boa vamos lá peguei aqui e vamos agora ver os contratos os jogadores especiais aí já temos aí europeia clube championship né que são jogadores aí da da Champions League né os melhores aí da da semana passada né que foi na Champions League a Faleão né Faleão aí cara jogou demais MLE aí tem o Július Kundé de lateral direito aí joga de zagueiro também o jogador Kim Minjai jogador do Bayern de Munique zagueirão aí que foi do Napoli o Ian O'Blaque o Ian O'Blaque o Ian O'Blaque o Black é do Atlético de Madrid o Luiz Dias Luiz Dias de CA aí no Liverpool tem o jogador o Victor o Victor Gioqueres né e fez passou a passou o carro no City no Sporting né o Tillman jogador do PSV Randoval o jogo Van Aken jogador belga aí do Clube Brugge e é muito tempo não é esse o Jim Stee jogador aí da Atalanta zagueirão da Inter de Milão aí o bisseque o zagueiro bisseque quatro estrelas já e o Nicolas com jogadores por time do Celtic o outro certo e temos também os players até o week e aí de novembro né novembrão e temos aí o vinho e Júlio né fazendo o que eu tenho três e te aí deve chegar sempre uma aí como uma é uma o efeito ímpeto o efeito ímpeto dele é em a agilidade né velocidade atrização equilíbrio resistência tem também aí o Bruno Fernandes e temos o o Cambiasso o André Cambiasso e temos o daí o Pamecano mas tem que o Pamecano não vende para ter o week João Pedro ele tem um passe lá para Vitória contra o City e o lhe canguinho e que ele já é a terceira ou quarta vez que ele vem aí jogador do PSG o jogador do Moise Kim atacante agora da Fiorentina né e Moise Kim aí e tem no chute outro de bola finalização função do chute contato físico a cantar italiano Matheus Cunha de mate de novo da outra vez ele vem de mate também só que ele viu com ímpeto o Muric jogador do Ipsu está o goleirão jogador da Real Sociedade jogador do Suriname e o rádio S aí do Sporting bonita camisa do Sporting é que o Lincoln Guim tem ímpeto né o ímpeto dele é técnica de bola drible condição firme passa rasteiro então aí um desses aí você consegue tirar jogando eu não olhei aqui ó me desculpem o Ian Black cara tem ímpeto então esse aqui ele vai chegar 102 fácil esse goleiro aqui ó um ímpeto Ian Black então detalhe de 92 firmeza 92 reflexos 93 então quem tirar aí vai ter aí um goleirão é que deve chegar a 102 de overall o F ou 101 no máximo aí tem também o Koundé que tem também tá com cruzamento passe alto com velocidade de resistência e também tem os dias aí o extinto artilheiro então galera aí pode ir aqui ó e é um black e não tem goleiro aí tá não pode rodar aí à vontade tem também tem também o Brasilia não vem novembar né sempre vem né uma semana depois da atualização goleiro Fábio Fluminense aí 44 anos vai ver que eu e o Luciano SA 80 e joga de mate também e Wesley do Palmeiras e do Palmeiras ao Augusto Jai lateral direito né e meld o argentino o para o rafo não ficar enchendo o saco tem o Maicon aí ó destruidor destruidor de pedro Raul Pedro Raul lá 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 temos aí o Adriano Martins Vitória atrás goleiro Último colocado no Brasileirão e o Mosqueira e do Red Bull Bragantino aí também tá mal das pernas e aí falaram que não tem do Vasco aí o Vasco aí aí tem um de pé e novembro lá que você vai você aquele campeonato você vai pegar um giro total tem o cubo e tem uma toma mais ou menos os mesmos que sempre vem o Doan e o Lerão Suzuki o Endo o Morita lembrando que esses jogadores eles não vem com clube tá só do da seleção o Minamino o Itakura o Itakura o Eda o Machida e o Taniguchi os jogadores iraquianos aqui tá aqui ó ó pra vocês jogadores aí do Iraque e tem como eu disse lá jogadores do Uzbek estão também se você asam aí eu e noventa e aí eles tem camisa azul e a branca mas eu sou os bex e é isso o resto já tem teu espanha aqui que eu falto aqui para mim só só o meu irmão então vamos lá tirar o Lenormand acabar com essa para acabar com essa bagaça logo E aí o Lenormand é o nome da emoção tá chegou e é isso os restos aqui e tá igual beleza então é isso eu vou ficando por aqui não deixe curtir nossa página no segundo vídeo no Twitter no Insta esse sábado é provavelmente nós não temos peço do Esquete na até mais até sábado a gente vai ter aí uma uma resposta né a gente tem um convidado aí que pode vir então provavelmente tem ou não tenha tendo aí a gente mudar outro falar quando se tiver ou não tiver será avisado aí nas redes sociais da peça tudo isso até a próxima abraço E aí